Recordações do escrivão Isaías Caminha, nós estamos no quinto vídeo do terceiro capítulo. Nós terminamos o vídeo anterior com Isaías Caminha corrigindo o Oliveira numa questão de geografia. E aí o Oliveira disfarçando, como acontece com diversos de nós, quando nos é exposto uma de nossas ignorâncias. Não é bem assim, muda de assunto. Olha, eu já descobri porque eu fiz muito disso na minha vida e é claro, às vezes a gente sempre corre o risco de fazer novamente, mas eu descobri que é sempre melhor falar, puxa, eu não sabia. É verdade, não sabia não, então eu estou errado. É muito mais confortável, não estou nem falando de coisa moral aqui, não estou nem falando de você ir para o céu, de sei lá, pecado. Não estou falando, é muito mais confortável, né? Uma vez que você admite a sua ignorância, mais ou menos você pergunta para a pessoa, e daí? Eu sou obrigado? Eu sou obrigado a saber? Não sou. Eu sou ignorante nessa área. Eu vou fazer o que se eu sou ignorante nessa área? E isso faz com que você dê muito mais valor para aquilo que você sabe, né? Então, você continua a conversa e fala assim, não. Isso daí eu tenho certeza que não é assim, não. Então é muito interessante você ter essa graduação do que você sabe, sabe mais ou menos, sabe muito e assim por diante. Vamos lá. Aí ele disfarçou. Essa nossa geografia não é tão baralhada, o governo não cuida dessas coisas. É só política e comi delas. Comi delas quer dizer, você tem uma verba ali e você vai comendo aos pouquinhos, né? Pelas beiradinhas, o que sobra ali vai pegando para você, né? Claro, nós aqui já passamos disso. Tudo come uma vergonha. Do que o país precisa, não cuidam. O senhor com certeza não conhece o rio das capivaras? Não, senhor. Fiz satisfeito por mostrar a meu turno a minha ignorância. E aí a minha pergunta que eu tenho para você é, por que que o Isaías Caminha estaria satisfeito por mostrar a sua ignorância? E a resposta é, ora, por causa da personalidade dele, né? Ele tem essa personalidade servil. Pelo menos até esse momento, admira esses caras. Afinal de contas, o cara trabalha no jornal, né? E você corrigiu o cara. Então você se sente mais ou menos com peso na consciência por ter feito o cara se sentir mal. E aí... E o cara se sentiu mal porque ele não tem toda aquela... Não tem as informações que ele pensou que tinha. E aí o cara te dá a oportunidade de você falar para ele, não, não, você é esperto. Você conhece coisas que eu não conheço. Não, senhor, fiz satisfeito por mostrar a meu turno, pois é um rio muito importante e nenhuma geografia dá. Eu o conheço porque nasci perto, senão nós não temos governo. De manhã, pus-me a recapitular todos esses episódios e sobre todos pairava a figura inflada, mescla de suíno e símio do célebre jornalista Raul Guzmão. O próprio Oliveira, tão parvo e tão besta, tinha alguma coisa dele, do seu fingimento de superioridade, dos seus gestos fabricados, da sua procura de frases de efeito, de seu galope para o espanto e para a surpresa. Essa parte eu acho extremamente interessante. A gente já conversou sobre isso, então só para fixar na memória, né? Algo estranho no modo como esses intelectuais estão agindo. O Oliveira tinha alguma coisa do Raul Guzmão, do seu fingimento de superioridade, dos seus gestos fabricados, da sua procura de frases de efeito, de seu galope, quer dizer, tentar a todo custo, né? De seu galope para o espanto e para a surpresa. Era já o genial com quem viria a travar conhecimento mais tarde, que me assombrava com o seu maquinismo de posê e me colhia nos alçapões de apanhar os simples. E senti também que o espanto, desculpe, que o espantoso Guzmão e o Bobo Oliveira me tinham desviado da observação meticulosa a que vinha submetendo o padeiro de Itaporanga. O Laje da Silva, né? Achava extraordinário que um varejista de um vilarejo longínquo cultivasse e mantivesse amizades tão fora do seu círculo. Não se explicava bem aquele seu norteio para os jornalistas. A especial admiração com que o cercava, o carinho com que tratava a todos. E aí a gente começa a se confiar também, né? Mas esse cara, ele nem lê direito o que o jornalista escreve. Não é uma cultura, né? O que está acontecendo ali, né? No teatro e na rua, cumprimentou mais de uma dezena deles e apontou-me, sem lhes falar, uma dúzia de outros. É de tal jornal diário, dizia, é de tal semanário, faz guerra, faz marinha, quer dizer, faz guerra, faz marinha, cobre, né? Então é o jornalista especializado em cobrir o departamento de guerra, o departamento da marinha. Conhecia minuciosamente toda a vida jornalística. Informava-me sobre os nomes dos redatores, dos proprietários, dos colaboradores. Sabia a tiragem de cada um dos grandes jornais, como a de cada semanário de caricaturas. Havia nisso uma mania pueril ou o que era? É só um hobby mais ou menos bobo ali, né? Afinal de contas, qual que é a vantagem de saber a tiragem de um jornal? Ou tinha algum outro interesse ou as duas coisas? Não se manifestava homem de leituras, político ou dado às letras. Não me sentia mais elementar preocupação intelectual. Todo ele me pareceu convergindo para os negócios, para as coisas de dinheiro, especulações. Por isso, a sua jovialidade e sociabilidade não impediram que, aqui e ali, repontassem em mim alguns propósitos sobre a sua honestidade. Houve um fato que tornou um pouco mais consistente as fluídicas suspeitas que alimentavam. Acabando de cear, ao pagar a conta, o padeiro examinou com o cuidado especial de entendido o papel, a estampa e a numeração das notas do troco. Notando que eu reparava com insistência para o seu exame pericial, com a mais tranquila das vozes e cheio de uma linda ingenuidade, pediu-me, faça o favor, doutor, veja-me de que estampa é esta, não posso ler direito, e passava-me a cédula velha, mas ainda em bom estado, em que li, estampa nona, perfeitamente legível. Obrigado. É preciso muito cuidado, meu caro doutor, a casa da moeda tem muitas filiais por aí, ou seja, produções de notas falsas. Com o seu gesto habitual, estendeu a perna, arrumou as notas no maço e guardou-o no fundo da algebeira. Dali em diante, não sei-se com justeza, mas certamente com muita segurança íntima, tive por afetadas a sua simplicidade e bonomia, e julguei que escondia algo de grave que se desenrolava na sua vida e ainda não tivera termo. Pelo almoço, há uma pergunta minha, o copeiro avisou-me que o padeiro tinha ido aos subúrbios e não voltaria, senão à tarde. Almocei vagarosamente tranquilo. O dia estava fresco e azul. Pela janela, avistava os grandes reovados do jardim, muito verdes e macios, de uma macieza de tapete e de um verde que afagava o olhar. Soavam onze horas quando saí do hotel e vim vindo a pé até as ruas centrais da cidade. Era cedo, não fui logo à Câmara. Lembre-se que ele tem que conversar com o deputado para conseguir um emprego. Fiquei vagueando pelas ruas à espera da hora conveniente. Cansado de andar pelo centro, aventurei-me a tomar um daqueles bondes pequenos. Chegando ao termo, bebi um refresco num botiquinho sórdido das proximidades e tomei outro bonde que me informaram levava a câmera. Não reparei que ao meu lado se sentara um homem acobreado, de cabelo liso, mas de barba rala e crespa, ar decidido e tórax forte. Mas notara que bancos adiante um senhor de cartola, fraca e calças brancas, tomara lugar a direito de uma senhora jovem ainda, cuja passagem pagara sem que com ela trocasse sequer um olhar.